Está sendo realizada a cerimônia de outorga dos troféus Don Quixote de La Mancha e Sancho Panza no Supremo Tribunal Federal. Repórter Fernanda Porto com as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O prêmio é realizado pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a assessoria e cerimonial do STF. Os troféus são concedidos a personalidades que no decorrer deste ano se destacaram na defesa da justiça, da ética, moralidade, da dignidade, da justiça, dos direitos, da cidadania. Este ano foram 20 agraciados, entre eles a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, o ministro Roberto Barroso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar e outras autoridades. William. Obrigado, Fernanda.